Fala aí, pessoal, aqui é o Evandro Xtreme, trazendo mais um vídeo de Lidere aqui no canal, galera. Ai, ai, mafio! Que foi, que foi? Quase que eu morro. Não, tu é maluco? Eu cortei um minhocão muito grande, uma pequenininha, comeu a massinha toda, mas vou me vingar. Tu vinga? Eu tô aqui na diagonal do canto direito, tá ligado? Faz o V e fica aquela diagonal zona. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Tô aqui, maluco. Tô chegando já. Não, diabo! Nós fica pequeno, mas nós fica grande de novo, galera. E os reis que eu tô dando em Lidere, nossa senhora. Até o mafio fica assustado. Galera, mano, eu não falo com isso, cara. Ele vai acabar em... Uma hora eu cabo meu PC, ou eu quebro minha mão. Velho, eu dei um sogro no minuto agora, que eu tenho o tripé que fica atrás dele pra me filmar quando eu tô gravando com esse canto, tá ligado? O tripé caiu, trampou a porta, velho. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, agora não conseguiu. Tô maluco, velho. O que é isso? Meu Deus. Tem que parar com isso, cara. O jogo do The Body, mano. O jogo do The Body. Para com isso, rapaz. Tu deve ficar maluquinho quando ele. Galera, aquele agitante extreme que tá lá em primeiro lugar é o mano mafio. É nóis, galera. Representando aqui, ó. Nossa, a minhoquinha verde fez uma maldade. Ela fez a maldade com o cara, eu vou fazer a maldade com ela. Então faz a maldade, tá comendo tudo. Ah, trouxa. Matei. Vamos lá. Nossa, e o cara morreu em mim, mafio. Nossa, isso é uma tiga, gente, fica nóis. Nossa, matei outra, mafio. Caraca. Vou fechar aqui pra esse pote de esterco não entrar, que isso aqui é só meu. Isso, isso. Eu que matei. Prioridade, tendo extreme. É, eu que matei, os caras querem comer. É? É, vai trabalhar, rapá. Vai fora, eu sou pai de ninguém, não. Isso. Vai ganhar a própria comida, rapaz. É? Fica na aba dos outros. Exatamente. Já estou morrendo em quem mal de mim, mafio. Bom, já deu só nessa mortezinha, já entrei em quarto rank. Nossa. Tu imagina, tinha muita minhoca aqui, muita massa pra comer. Eu pisquei os olhos e tudo. Caralho, caralho, caralho. E tentou no rank, velho. Bolado. E vou fechar uma aqui, vou fazer maldade. Fiz maldade de novo. Boa. Caraca, a gente dá aula nisso, mafio. Muito, muito, muito. Melhor é do Brasil. Melhor é do Brasil. Eu fico vendo umas vezes vídeo de nego jogando isso, velho. Falei, nossa, velho, tem que aprender muito com a gente. E pior que assistindo os vídeos e aprende mesmo, velho. Aprende, aprende, com certeza. Veduda boladona no vídeo que eu gravei com ela ontem. Sim. Antes de ontem, na verdade. Ela veio ter os vídeos e ficou blindona. Aham. Deu aula. Nós ensinamos como que faz maldade, nós ensinamos como que escapa da maldade. Exato. Fechei quatro, mafio. Olha aí, vou morrer. Não, mafio. Eu morri, mas tipo, cumpri a missão, eu cortei três, cara. Boa. Tu é maluco, tu tá grandão, pode cair no meião, não. É que eu gosto do perigo. É adrenalina mil. Tem uma roxinha que tá chegando perto de mim que ela vai querer fazer maldade. Faz maldade, deixa ela fazer, achar que vai fazer maldade contigo. Olha o que eu fiz, eu abri o meu espaço, tá ligado? Aham. Dá uma esticada e depois volta. Exato. Só pra abrir os olhos e ver que tu vai falar como. Tá aí, galera, só aprende aqui, rapaz. Ó, tem uma esticada. Pra quê, galera? Pra ela não conseguir odiar a gente. Vai ficar um espaço muito grande pra ela conseguir odiar a gente. E ela tá dando a volta lá por baixo, achando que eu tô... Morreu. Morreu. Eu vou até comer a massa dela. Olha. Eu larguei minha minhoquinha lá dentro. Ah! Se eu morresse com essa laranja, eu ia ficar muito triste. Não, 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 não. Que laranja, o quê? É pequenininha, traduzido? Pequenininha, pequenininha. Eu sei, isso aí confunde quando tá grande, rapaz. Não faz ideia. E o cara tá preso ainda, rapaz. Eu saí daqui pra ir pegar a minhoquinha roxa que morreu. E o cara continua aqui dentro. Você acredita? Aham. Vai morrer agora com o esticão, ó. Galera, só bota dentro e dá aquele esticãozão que o bicho morre e nem sabe de onde veio tanto corpo de cobra. É, essa aí eu aprendi contigo. A da esticada. A da esticada funciona muito, não funciona? Funciona demais. Dá uma reladinha. Olha lá quem tá em primeirão lá, meu filho. Ah, o mito. Ah, você fazia em segundo. Só foi eu falar. Deixa eu achar esse segundo aí. Deixa eu achar esse primeiro aí rapidinho que tu vai ficar primeiro rápido de novo. Ah, já tá em primeiro de novo. Ah, viu? Tu acha que ele subiu morrendo do mapa? Tu acha que quem matou ele? Ah, não fui eu. Não fui eu porque eu não sabia. Não é que a gente usa, velho. A filha, a gente tem que querer ser a gente fazer o mal junto. Vambora. Eu já tô ficando grandão. Eu já tô com 3,500, cortei uma gigante. Boa. Agora eu vou sair daqui com 6, no mínimo. Boa, Mafio. Caraca, eu falei no mínimo, deu certinho. Boa, Mafio. E eu vou fazer uma ruidade aqui. O cara nem sabe que eu tô fazendo a ruidade com ele, Mafio. Ele tá fazendo a ruidade com o 1 e eu cheguei como? Ah, só fazendo maldade com os dois. Giant fazendo maldade com ele, velho. Giant. Só circula. Já era, Playboy. Já era, não dá mais. Ele perdeu um, ele prendeu um lá muito grande. E eu vim prendir ele. Claro. É mais giant que ele. Mas esse vê o nosso vídeo, Mafio. Oi? Esse aqui vê o nosso vídeo. Vê o nosso vídeo, aprendeu. Ah, mas morreu. Não vê não, não vê não. Não vê não. Eu pensava que ele via, não vê não. Ah, deu mole. Esse aqui tá em décimo aí, provavelmente vê. E oitavo. E subiu loucamente. Boa, Leitão. Tem um aqui que vai querer me fechar, me fazer o mal, Mafio. Eita, maluco, onde é que tu tá? Passa as coordenadas. Eu tô aqui em cima, velho. Em cima? Caraca, bati nele. Não acredito. Velho, eu dei muito mole. Ele não ia conseguir me fechar. Com certeza foi tu que morreu aqui. Olha o tanto de massa, velho. Eu tava lá em cima. Eu não sei, eu tô aqui, velho. Nossa, muito giant. Mas foi budidade minha, velho. Eu nem tinha como me fechar e eu me favorei e bati nele. Agência de bugo sério. É, agência de bugo sério. Beleza, galera. O nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo. Agradeço imensamente. Passem no canal do Mano a Fio. Tá aí na descrição de todos os vídeos. É nóis. Um grande abraço. Fiquem bem. Bem. Um grande abraço. Um grande abraço. E aí